A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudades, tenho que esquecer Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Nem prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Nem prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudades Tenho que esquecer Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Nem prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora 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 Ainda te amo, mas tô indo embora